Bom, e aí, quem veio primeiro, o mármore ou o móvel? Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Lênica, é Lula, eu não tô com Lênica. Eu acho que, com certeza, marcenaria, né, cara? Marcenaria antes toda vida. O transtorno que você tem pra colocar um balcão de cozinha quando a pedra já tá lá, porque essa pedra vai estar apoiada em mão francesa, provavelmente vai estar fora de esquadro, porque o cara que tá botando uma pedra, ele tá colocando 150 pedras e a construtora tá pressionando ele, e aí ele contratou mais gente porque é uma obra grande, então, assim, eles não têm cuidado com o nivelamento, diferente de uma obra única, né? Quando o cara vai lá e literalmente apoia a pedra dele em cima do teu móvel. Então, eu, nesse quesito, marmoraria ou marcenaria antes, forever, é marcenaria. Marcenaria em primeiro lugar. A única opção de você botar pedra antes é se você está desesperado pra se mudar pra dentro do apartamento e vai literalmente acampar lá dentro. Porque aí você tem a pedra, você já consegue botar o encanamento e usar o banheiro. Mas você não vai ter balcão, não vai ter cozinha, não vai ter cooktop, não vai ter forno, não vai ter geladeira, entendeu? Então, não faz muito sentido botar a pedra antes, no meu entendimento. Tchau. Tchau.